Fala, galera! Fala, rapaziada! Bom dia! Aê, gente amiga, gente querida! Boa sexta-feira! Sextou, hein? Bom dia, Naraquara! Bom dia, família Pau da News! Capitão, tudo sob controle aí? Acessor, meu querido! Zeca, Dona Candinha, família reunida? É isso aí! Bora falar de futebol, bora falar do final de semana que vem chegando, mais uma rodada no Paulistão. Não só lembrando, né? Ontem tivemos o encerramento da oitava rodada, quatro partidas, a Inter de Limeira bateu o Novo Horizontino por 3x1 em Limeira. Olha que campanha surpreendente da Inter, hein? Quarta vitória consecutiva da Internacional. Tá brigando ali, hein, turma? Tô até com a tabela aberta aqui. A Inter, segunda colocada no grupo com 13 pontos, que é o grupo que tá o Corinthians, né? Em quarto lugar com 9, o Bragantino é o líder. Grande resultado da Inter contra o bom time do Novo Horizontino, 3x1. Tivemos também o empate do Guarani, Guarani 2x2 com o Santo André em Campinas, tava ganhando 2x0, é... O Guarani que não abre os olhos, não. Só não tá na zona do abaixamento, porque os times lá embaixo, inclusive o próprio Santo André, tão perdendo muitos pontos, né? Mas o Bugri, teoricamente, tem que ficar com o sinal ligado, o sinal de alerta ligado aí, o time alviverde de Campinas. Também tivemos ontem outro tropeço da Portuguesa em casa, 1x1 com o Água Santa no Carindé. A Lusa também que abre os olhos pra não voltar pra Série A2. E o destaque da noite da quinta-feira, o Palmeiras, né? Que com o time reserva, sem vários titulares, ganhou do bom time do São Bernardo, lá em São Bernardo do Campo, por 1x0. Aliás, uma curiosidade, primeira derrota do Márcio Zanardi, como técnico do São Bernardo, lá no estádio 1º de maio, para um time grande da capital, em quase três anos de trabalho. Olha que número impressionante, Balda. Perder, ganhar do São Bernardo lá, primeira vez que o São Bernardo perde por um grande. Ganhou do Corinthians esse ano por 1x0 lá mesmo, empatou com o Bragantino, tô falando de times de Série A, a de elite do futebol brasileiro. O São Bernardo faz um belo trabalho. O Palmeiras venceu um gol do Flaco Lopes, vários titulares não jogaram. Tô vendo aqui Veiga, Zé Rafael, Gustavo Gomes, Piqueires entrou no segundo tempo, Richard Rios, o Everton goleiro, todo mundo foi poupado porque domingo tem o clássico Palmeiras e Corinthians. Jogo marcado pra Arena Barueria, 6 horas da tarde. O derby Palmeiras e Corinthians pela nona rodada dessa primeira fase do Paulistão. Só pra completar no final de semana, destaque também pro jogo do Santos, domingo, o Santos que tem a melhor campanha do campeonato. O Santos pega o novo Horizontino na Vila Belmiro, domingo 4 da tarde. E tem também o São Paulo. São Paulo joga no Morumbis amanhã, 6 da tarde, contra o Bragantino, confronto de Série A também de brasileiro. É o Tricolor que vem de duas derrotas seguidas, hein? Faz dois jogos que nem marca, nem faz gol. 2x0 pra Ponte Preta e a derrota pro Santos por 1x0. Pra completar, falar dos meninos, né? Da rapaziada da Ferroviária, da Locomotiva, que joga amanhã contra o Linense, 5 da tarde na Arena da Fonte Luminosa. Jogo importante, hein, galera? Vale amanhã o apoio, vale chegar até a Arena da Fonte, dá uma força pra rapaziada. Ferroviária tá em quarto lugar, 14 pontos. E se ganhar do Linense amanhã, pula, pode pular, pode fechar a rodada em terceiro lugar e encostar no São Bento, que tem 17 pontos, mas tem cinco vitórias contra três da Locomotiva. Pode encostar lá em cima. E a nota negativa, né? As meninas da Locomotiva, Ferroviária, as meninas perderam pro Corinthians na semifinal da Supercopa, ontem à tarde na Neokímica Arena, por 2x0, e não conseguiram a classificação pra final da Supercopa. Copa de Futebol Feminino. Tá bom, minha gente? Vou ficando por aqui. Bom final de semana pra todo mundo. Capitão, descanse. Acessor, cuida dele. E o Zeca, cuida de vocês dois. E a dona Candinha, cuida dos três. Fechou? Até segunda, se Deus quiser. Valeu! E o Zeca, cuida do Senhor! e o Zeca, cuida do Senhor! E o E o E o E o E o E o E o E o E o E. Obrigado.